Salve, salve rapaziada! Após 53 anos em finais de esporte náutico, o esporte saudável esporte. Esporte, 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 esporte. Aí chegou pandemia e tal, o mundo de cabeça pra baixo, o náutico foi lá e venceu de forma merecida. Não vou falar de tata, de muita coisa, já fiz isso na live pós-jogo. Mas a sensação que eu tive como torcedor do esporte foi que em momento quase que algum o esporte mereceu vencer esse título. Em momento algum o esporte mereceu vencer esse título. A sensação que eu tive é que, tipo, desde que rolou a bola, o Juiz bateu o centro no primeiro jogo da final do Pernambucano, eu não tinha a sensação de, tipo, a gente vai ser campeão disso aqui, tá ligado? No pré-jogo e tal, a gente, pô, vamos, a gente vai ser campeão. Mas quando rolava a bola, eu já não tinha muitas expectativas de que o time sairia vencedor. Bom, meus amigos, o que pesava era histórico, né? Principalmente pra mim, eu falei, pô, histórico, o náutico sempre pipoca contra o esporte na final de Pernambucano, na final que seja, né? O náutico sempre perde pro esporte. Mas aí veio esse ano e a L dos Anjos deu um banho em Humberto Lozer em vários momentos, que, por sinal, me corrija se eu estiver errado. Dos quatro tempos da final, o primeiro e o segundo do jogo da ida, o terceiro tempo, no caso, o primeiro do vídeo de hoje, e o segundo tempo de hoje, eu acho que dos quatro tempos o náutico foi melhor nos quatro. O náutico foi melhor nos quatro. Talvez um ou outro tempo o esporte foi melhor, mas, no geral, o náutico criou mais chances, teve mais chances de gol, enfim, no geral, ficou 2x2 na agregada, beleza, foi pros pênaltis. Mas, em termos de bola jogada, o náutico jogou muito, mas muito mais do que o esporte. O primeiro jogo era pra ser 3x1, na minha opinião, né, obviamente. O primeiro jogo era pra ser 3x1 pro náutico. O náutico criou, pelo menos, duas chances realíssimas de gols, além do próprio gol. E esse jogo de hoje era pro náutico, pelo menos, ali, um 3x1 também. 2x1, 3x1, tava de excelente tamanho. Até porque, Maidana tirou duas bolas em cima da linha. Que, se o esporte fosse campeão pernambucano hoje, eu diria que 80% estaria na conta de Maidana. Ele salvou duas bolas em cima da linha. Uma no chute de Chiesa e a outra no chute, que eu nem lembro de quem foi, chutou forte e cruzado, acho que foi de Jean Carlos, que Chiesa tirou em cima... Que Chiesa, ó, que Maidana tirou em cima da linha. Então, se o esporte fosse campeão, Maidana teria um papel fundamental nisso. Bom, basicamente é isso, agora passando pra Humberto Louser. Cara, eu falei isso na segunda-feira. Você que acha que eu tô sendo aproveitador, eu falei isso na live também de domingo passado. E falei no vídeo de segunda-feira passada, já faz quase uma semana. Ó, final do jogo, o esporte leva vantagens. E provavelmente vai ser campeão se for pros pênaltis, por quê? É o seguinte, a gente tem Maidana no elenco. Tem Ronaldo, Ronaldo no banco, vamos lá. Maidana, Mikael, Thiago Neves, Sabino, enfim, e outros mais. Pô, qual era o nexo de hoje? Thiago Neves entrava no segundo tempo. Thiago Neves, pô, descansa aí, tu entra nos últimos 45 minutos se a gente precisar. Show de bola, Thiagão, beleza. Thiago Neves entraria no segundo tempo, entraria 100%, pô, tentando botar fogo no jogo. E disputaria as penalidades. E disputaria as penalidades simples, acabou. Final 18 do jogo, Sabino, entra aqui, jogador, só pra bater pênalti. É, Ronaldo, vem pra cá também pra bater pênalti, faltando 2 minutos pra terminar o jogo, faria isso. Simples, simples, nada de surreal. E eu não vou nem falar de escalação inicial, parte tática, eu vou nem falar disso, mas era muito simples. Vamos supor que ele fizesse isso, só supor. Maidana, mais uma vez, bateu o pênalti e converteu. Maidana, Sabino, Ronaldo, Thiago Neves e Mikael. Acabou. Acabou, jogador. São 5 pênaltis, entre aspas, garantido. E aí, quem foi que bateu o pênalti do esporte e perdeu? Marquinhos isolou a bola pra fora. Ah, arbitragem, esquece, galera. Beleza, arbitragem, dane-se. Marquinhos perdeu o pênalti, velho. Não foi o Jusque foi lá e perdeu o pênalti. Marquinhos vai perder o pênalti, não. Marquinhos é que perdeu o pênalti. A gente tem que ressaltar isso também. Marquinhos é que perdeu o pênalti. Então, isso prevaleceu, velho. E os dois Marcos foram péssimos em campo. Marcão, que entregou o gol ali pra Chiesa. Marcão, ó, Chiesa, toma aí, jogador. Faz o teu gol. Pronto, Marcão deu a assistência pra Chiesa. E Marquinhos que perdeu o pênalti decisivo. Que, por falar em Chiesa, quando ele fez o gol dele, no tempo, na bola rolando, ele primeiro, ele tira a camisa, beleza. Chiesa tirou a camisa. Depois que ele tira a camisa, ele vem aqui. Eu não vou fazer isso pra não perder a monetização. Ele dá dedo. Faz aquele símbolo da torcida jovem dando dedo. Aquela legesta obscena, expulsão. Na minha opinião, o juiz errou nisso. Era pra expulsar Chiesa. E não expulsou. Enfim, o Nautico fez o gol, abriu o placar. Também fez o... E o Sport empatou o jogo ali no finalzinho com o Mikael. Bolaça de Thiago Lopes pra Toró, Toró. Mikael, Mikael, gol. Mais uma vez iluminado. Eu já tava preparando o thumb, título, descrição. Mikael, eu te amo. Mas, infelizmente, não deu. Enfim, cara, isso aqui é destaques pós-jogo rápido. Não tem muita... Ah, não sei o que. Já falei tudo na live pós-jogo. A minha opinião sobre os lances polêmicos. Que, na minha interpretação, possa ser que eu esteja olhando errado. Até porque eu uso óculos, né? Mas, possa ser que eu esteja vendo errado. Mas, na minha interpretação, o juiz acertou nas penalidades. Ah, mas ele nunca marcou... Nunca marcam isso em outros campeonatos. Beleza. Mas o VAR foi lá e, infelizmente, pra mim, que sou torcedor do esporte, eles acertaram. Não, infelizmente, eles acertaram. Pra mim, que sou torcedor do esporte. Porque Maelson se adiantou. O juiz foi lá, viu no VAR. Aliás, o VAR foi lá. Ó, ó, o cara se adiantou. Então, anulou o pênalti. E aí, esse foi o único momento que, quando o jogador do Náutico perdeu o pênalti, quando o jogador do Náutico perdeu o pênalti, eu falei. O esporte vai ser campeão pernambucano. Só que aí, o juiz pediu pra voltar. O jogador do Náutico vai lá, bate ainda, bota na travessão, a bola entra, faz o gol. E aí, chega a hora derradeira de Marquinhos, né? Marquinhos é o jogador. Eu canso de falar isso aqui. Marquinhos é o jogador de Série B, gente. Marquinhos é o jogador de Série B. Eu não sei por que vocês acham Marquinhos um grande jogador. Na minha opinião, é o jogador de Série B. Hoje, mais uma vez, não entrou muito bem na partida. Aquela linha acarretada. Você acha que ele vai botar fogo, mas ele faz isso a cada 6, 7 partidas é que ele entra bem no jogo. Pode ver aí. Só entrou bem contra o Salgueiro, se eu não me engano. Aí, depois dali também não fez mais nada. Enfim, é um jogador, infelizmente, que é fraco tecnicamente. Humberto Lousa errou em deixar Toró em campo por muito tempo. Ah, mas ele deu assistência. Mas, rapaziada, se ele não desse aquela assistência ali, tinha que se aposentar hoje. Como eu falei isso na live, pô, não dá, velho. Deixou primeiro colocar Toró, já foi um erro. Não relacionou Gustavo, não relacionou Everton. Everton teria hoje, nesse jogo aí, eu cansei de falar isso. Desculpa se eu tô sendo repetitivo. Everton hoje, ele teria um papel fundamental nesse jogo. Fundamental. Ó, Patrick perdeu tudo pra Vinícius. E Vinícius não tava entortando o Patrick. Vinícius só tava dando tapa pra frente. Patrick não conseguia suportar. Não aguentava correr. Patrick não dá pra jogar uma Série A. Patrick não dá pra jogar uma Série A, velho. Hoje foi o meu estopim com o Patrick. No máximo, banco de reservas. Não dá. Infelizmente, não dá. E aí você vê, Everton teria um papel fundamental. Colocando o Everton ali na ponta direita, ele faria a ala junto com o Patrick. Protegeria a ala direita do esporte e avançaria rápido nos contra-ataques. Explosivo. Ele tem velocidade. É um dos jogadores mais rápidos do elenco. Isso é óbvio. Muito nítido. Mas, infelizmente, não se coloca pra jogar. Infelizmente. Isso aí eu cansei de falar. Cansei. Fica até repetitivo falar isso aqui toda hora, toda hora, toda hora. E, óbvio, a gente não vai tirar o mérito do Náutico. Torcedor do Náutico tem que comemorar. Depois de 53 anos, né? Só chorando contra o esporte. Agora tem que comemorar mesmo. Faz parte do show. Mas é isso, meus amigos. O Náutico, no geral, mereceu vencer, velho. Ah, mas não... Mereceu, velho. Infelizmente, eu sou torcedor do esporte. Meu leão tá aqui atrás, velho. Infelizmente, não deu, velho. O Náutico mereceu ganhar. Enfim, erro de arbitragem, não sei o que e tal. Beleza. Mas, no geral, em termos de bola jogada, infelizmente, que eu sou torcedor do esporte, o Náutico mereceu ganhar. Deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sino. Tamo junto. Aquele abraço. É difícil produzir esse vídeo aqui. Mas, o Náutico foi campeão. Beleza? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela participação da live. Enfim, tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado. 12 mil hoje também, né? Poderia ser os 12 mil e o esporte sendo campeão. Mas não deu. Valeu. Tchau.